O nosso programa, as crianças da Escola Dominical prepararam uma pequena homenagem, um pequeno programa, para mostrar também o seu amor para o seu salvador. Nós passamos agora então a palavra aos professores da Escola Dominical. A porta vai apresentada em um concurso infantil e então eu chamo as crianças para fazer a apresentação. A porta vai apresentada em um concurso infantil e então eu chamo as crianças para fazer a apresentação. A porta vai apresentada em um concurso infantil e então eu chamo as crianças para fazer a apresentação. A porta vai apresentada em um concurso infantil e então eu chamo as crianças para fazer a apresentação. A porta vai apresentada em um concurso infantil e então eu chamo as crianças para fazer a apresentação. A porta vai apresentada em um concurso infantil e então eu chamo as crianças para fazer a apresentação. A porta vai apresentada em um concurso infantil e então eu chamo as crianças para fazer a apresentação. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você, você ficará grávida e dará luz a um filho e por a neve o nome de Jesus. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos tomando conta dos rebanhos de ovelha. Então o anjo desenhou, 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 desenhou. E dois pastores que viram, desenhou, 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 desenhou. E em uma região havia pastores que estavam passando a noite nos campos tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brinqueceu por cima dos pastores e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse, não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Nesta cena alta, vocês encontrarão uma criança enrolada em um pano e deitada numa unipidão. No mesmo instante apareceu, junto com o anjo, uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles lhes cantarão hinos de louvor a Deus dizendo, Glória a Deus nas maiores aturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Glória a Deus no céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Glória a Deus no céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Glória a Deus no céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Glória a Deus no céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Glória a Deus no céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Glória a Deus no céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Glória a Deus no céu e paz na terra para as pessoas a quem eles querem ver. Cristo o que é o verdadeiro Natal. O mundo seria diferente, mas nós temos a esperança, a esperança de que Deus ainda vai auxiliar e vai fazer com que muitas pessoas saibam o que é o Natal e confessem e testemunhem, assim como essas crianças e como todos nós que sabemos o que é o Natal. A proclamar teu nome na amplidão, então minha alma canta a ti, Senhor, grande ouso és tu, grande ouso és tu, grande ouso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grande ouso és tu, grande ouso és tu, grande ouso és tu. Obrigado.